A educação em saúde é um dos principais objetivos do Ministério da Educação. O jovem bem informado se torna capaz de cuidar da própria saúde e transmitir seu conhecimento para a comunidade. No terceiro episódio da série Geração Saúde, vamos usar estratégias educativas para a prevenção de problemas e mudança de hábitos do jovem e do ambiente em que vive. Professor, é importante que você, que vive em áreas ensolaradas e sabe que seus alunos costumam expor-se ao sol, dedique atenção especial a esse episódio. O sol é fundamental para o nosso organismo, mas deve ser aproveitado de maneira correta. Nossos personagens vão viver experiências diferentes com a exposição ao sol. Enquanto alguns já adquiriram bons hábitos, outros ainda estão na fase de experimentação. Mas todos entenderão que sol demais é prejudicial à saúde. Além do conhecimento teórico, passado através do homem virtual, vamos trabalhar para a efetiva adoção de cuidados com a exposição solar. Derrubar mitos e hábitos prejudiciais à saúde, como o uso de bronzeadores caseiros e exposição ao sol durante os horários de maior incidência da radiação. Os adolescentes serão orientados com medidas eficazes de proteção solar. O homem virtual apresentará temas que fazem parte do currículo de biologia. Assistiremos a explicações detalhadas sobre os raios UVA e UVB, proteção solar e pigmentação da pele. Abordaremos também os benefícios do sol, as queimadoras causadas pela radiação e a fotoproteção mecânica de roupas, chapéus e guarda-sol. Professores de geografia podem aproveitar o programa para explicar a diferença da incidência dos raios solares nos diversos pontos do planeta. Mesmo dentro do nosso país, temos diferenças de climas e de incidência de radiação solar. Pode-se falar ainda da fotoproteção usada por trabalhadores rurais e beduínos no deserto. Professores de química podem discutir a fórmula de protetores solares e as reações provocadas na pele por bronzeadores caseiros. O episódio pode ser usado também por professores de física, aproveitando o programa para falar sobre os tipos e o comprimento de onda dos raios UVA e UVB. Para promover a interdisciplinaridade, indicamos uma atividade que vai além do tema central abordado. Sugerimos uma discussão sobre a evolução humana sob aspectos biológicos e geográficos. Para obter os detalhes sobre essa atividade e o conteúdo científico usado no programa, acesse o nosso site. www.mec.gov.br.seed.tvescola Professor, aproveite essa ferramenta da TV Escola e ajude o jovem a adotar hábitos saudáveis e se tornar um agente multiplicador de informação. O Sol Para uns é um dado, está sempre no meio do céu, iluminando e esquentando. E nós aqui embaixo do Equador, só aproveitando. Mas boa parte do mundo que não tem essa sorte, corre atrás de um raiozinho para se esquentar. Mas mesmo para aproveitar esse calor natural, a gente precisa, como em tudo na vida, saber dosar. Nossa, Carol, que bomzinho, olha. Você até quer outra pessoa. E sou, meu rei, eu sou. E onde você estava para ficar com essa cor linda? E, Ana, eu estava era no paraíso. O dia inteirinho lá, ó, torrando no sol. Pena que acabaram. O que, Antônio? As férias, vai voltar a ralação de centro. É, professor novo de física, sabia? É? Olha ali. Vamos ver o que ele me espera. Ô, mestre. Opa, vamos lá. Então, qual a matéria de hoje? Já que haverão, o tema aqui tem tudo a ver. Radiações solares, raios ultravioletas, infravermelhos e o cumprimento das ondas, tá bom? Não, não, não. E aí, galera, meu amor. Gente, vou chegando lá, tá? Valeu, vai lá. Grande, João. Menos, Chico, menos. O que é que foi? As minhas costas. Ah, o que tem? Está com dor na coluna? Eu dei uma torrada no sol e estou em carne viva. Nossa. Ó, não espalha não, hein? Ih, pode deixar. Essas coisas acontecem nas melhores famílias. Carol, você vai para aula agora? Não, não, só depois. Isso não demora, tá bom, minha mãe? Tá bom. Carol, você vai fazer um sucesso com essas trancinhas e essa cor. Ai, Deus te ouça, minha amiga, Deus te ouça. Depois de tantos sacrifícios, de ficar lá horas torrando no sol, aí eu bem que mereço, hein? Mas vem cá, o que você fez para ficar com essa cor, hein? Não esconde nada, amiga. Olha, de um tudo. Tudo que diziam que fazia efeito, eu misturava, ó, e mandava ver. E demora muito para sair essa cor? Hum, esse é que é o X da questão. Eu não sei não, mas na verdade eu queria que durasse para sempre. Para sempre é muito tempo, minha banhainha morena. E você já sabe de uma receita assim que faça durar o bronzeado para a vida toda? Oi? Oi. Caramba, Carol, você mudou. E a você está igualzinha, sua branquelinha. Carol, você já ouviu falar assim de outros povos, outras pessoas que vieram de terras frias e que são brancas como o leite? Pois é, eu sou uma delas. Não dá para ser unanimidade. Tchau, meninas, eu vou para aula. Tchau. Eu preferia ser morena. Opa, valeu, amiga. Esse é de quem? Ah, sei lá. Mas está misturado com suco de cenoura, dizem que é atira e queda. Mas o que é para passar ou é para beber, Grace? Ai, posso ficar com o vidro todo? Claro que não. Vai devagar, senão acaba. Dá aqui que eu também estou nessa. Juro que não sabia. Antônio, vai dizer que sua mãe nunca avisou? Pode até ser, mas esse é o tipo da coisa que... É o tipo da coisa que a gente só nota quando queima na pele, né? Pois é. O que foi que aconteceu, gente? Quem se queimou? Ah, eu estava na beira da piscina lá. Meio dia, mó solão. Aí eu fui ajudar meu primo, sabe, com as bebidas. Peguei limão para caipirinha, laranja para o suco e nem me toquei do estrago. Aí você cortou o dedo com a faca? Não, Ana Maria, eu me queimei. Mas vocês não estavam fazendo churrasco? Não, Ana Maria, posso terminar? Eu me queimei com o suco do limão ou da laranja. E desde quando o suco queima? Ana, a fruta que tem vitamina C quando cai na pele debaixo do sol faz isso aqui, ó. É, queima de verdade. Nossa, chegou o cara. Eita aí, gostei. Tem gosto pra tudo, né? E aí, quer experimentar? Mas não é em qualquer um que fica bem, não, hein? Faz o meu tipo, Miguel. Obrigado. Ah, eu achei lindo. Deixa eu ver. Ah, claro, princesa. E ó, para só um efeito dele. Ah, qual é, Miguel? Vai dizer agora que seus óculos têm defeitos especiais. E pior é que tem. Aí, cara, isso não é um óculos qualquer, não, tá? Então, o que ele tem de diferente? Ele tem uva, já ouviu ele falar? E custa caro pra caramba. Então não é um óculos, é uma fruta. Você compra na gelo, por acaso? Presta atenção, João Pedro. Ignorância não é pecado. Mas quando a gente não entende do assunto, tem que ter humildade. Como assim? Não entendi. Ai, o sol queimou teu cérebro, Ana Maria. Ai, gente, uva é um componente que faz efeito e evita que o raio entre, entenderam? Não, não entendi, não entendi. Ah, entenderam sim. Isso quem me falou foi o camelô que me vendeu. Ah. Achei. Alguém quer saber mais alguma informação sobre o assunto óculos com UVA? Aqui, ó. As radiações solares são de dois tipos. Ultravioleta A, UVA, e ultravioleta B, UVB. A pele absorve de forma diferente cada tipo de radiação solar. Os raios UVA atingem as camadas mais profundas da pele. Por isso, são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de várias doenças. Câncer de pele, envelhecimento precoce e catarata, que pode causar cegueira. A radiação UVB atinge as camadas mais superficiais da pele. Quando há uma exposição sem os devidos cuidados, essa radiação causa vermelhidão e queimaduras solares. Cerca de 95% dos raios ultravioletas são do tipo UVA. Só 5% são do tipo UVB. Isso porque a camada de ozônio absorve muito melhor os raios UVB. A camada de ozônio funciona como uma proteção invisível, mas sua diminuição tem levado a uma maior incidência da radiação solar sobre a Terra. Chega aqui, meninas. Ah, Joana, aproveitando o embalo. Bem que você podia, assim, escolar uma receita de bronzeamento bem rápida. Ai, daquelas bem rápidas pra aproveitar o verão. Ah, meninas, eu tô cheia de assunto importante pra procurar. Poxa, Joaninha, você quer que eu perca esse bronze aqui que eu conquistei com tanto custo? Poxa, amiga!